Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física e agora vai o seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo tranquilo? Galerinha, deixa eu falar uma coisinha pra você. Eu tô olhando no seu olho aqui diretamente pra te pedir o seguinte. Aquele like antes da gente já começar esse vídeo aqui pra você, beleza? O seu like vai ajudar a gente a fazer esse canal crescer demais. Gente, divulga esse canal também. Ah, se inscreve aí, vai gente. Por favor, você tem três tarefinhas. Vamos lá comigo. Amigo, primeira tarefa, se inscrever. Segunda tarefa, dá aquele like maravilhoso no vídeo. Terceiro, divulgar esse canal pra todo mundo que você conhece, beleza? Conto com a sua participação e a sua presença aqui sempre. Gente, exercício do Enem 2017, eletromagnetismo. Pra você bombar e gabaritar no Enem, ele diz o seguinte. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando. Vamos lá. Um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois imãs que criam no espaço, entre eles um campo magnético uniforme de inestade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito. A ideia aqui é o seguinte. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto-circuito e o estudante deve dobrar o quê? Cara, ele deve dobrar a página e virar. Brincadeira, gente. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira com você. Vamos para o exercício. Gente, para a gente poder resolver esse exercício, vai ver o barulho do microfone. Vamos mexer esse microfone aqui agora. Vamos ver se a gente consegue manter aqui a classe com você, meu amigo. Gente, a gente tem a lei de Ohm que diz que U é igual a R vezes I. Essa é a lei chamada lei de Ohm. Você já ouviu falar, né? Espero que sim. Galerinha, o que eu quero fazer? Eu tenho uma corrente chamada corrente de curto-circuito. Mantenha essa corrente constante, beleza? A gente não vai mexer com ela. De jeito nenhum. Não mexe com a corrente não, professor. Beleza. Eu quero dobrar a tensão, gente. Para dobrar essa tensão, o que a gente faz? Para dobrar essa tensão, professor, provavelmente eu vou precisar de uma nova resistência nesse sistema. Certo? Cara, para manter a mesma corrente, eu vou ter que forçar mais o sistema, certo? Para dobrar essa tensão. Ou seja, essa resistência, R'', ela vale exatamente duas vezes R. É a única relação que a gente pode fazer aqui, se a corrente for mantida, para a gente dobrar esse sistema. Beleza. Cara, a intensidade de campo magnético desse sistema é dada por B, que é igual a µ0. Você sabe que µ0 é a permeabilidade magnética de um determinado meio, né? Vezes a corrente, dividido por 2 vezes o raio. Eu vou colocar 2 vezes e um Rzinho minúsculo aqui, tá? Pequenininho. Tranquilo? Cara, só que a gente tem um sistema aí com várias espiras. Então, eu vou multiplicar pelo número de espiras que tem esse sistema. Tranquilo. O que eu quero, gente? Eu quero verificar a relação que vai fazer com que essa corrente seja mantida ou dobre a tensão nesse tipo de sistema. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai substituir essa corrente pelo seguinte. A gente vai substituir a corrente pela B é igual a µ0 vezes U sobre R. Hum, entendi. Vezes N, dividido, galera, dividido por 2 vezes Rinho. Beleza? Então, esse cara é resistência e esse cara aqui, atenção. Vou só colocar resistência em evidência porque eu quero ver como que essa resistência participa desse sistema, já que eu estou vendo que eu vou ter que dobrar ela, certo? Essa resistência vai ser uma Rinha. Isso aqui vai ficar µ0 vezes U vezes N, dividido por 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes a distância que a gente vai ter desse sistema, vezes o campo magnético. Galera, a única maneira que a gente tem para dobrar essa resistência, mantendo a tensão constante desse sistema, seria o quê? Dobrando o número de espiras, ou seja, para a gente ter dois R aqui, a gente teria que dobrar o número de espiras. É uma das soluções possíveis. A gente poderia dobrar a tensão, diminuir o campo magnético pela metade, diminuir o raio e tal, mas não. Dentro das respostas e alternativas que a gente tem, uma possível seria dobrar o número de espiras. Se eu dobro isso daqui, eu acabo dobrando a resistência, dobrando a resistência, eu dobro a tensão. É essa leitura que o exercício queria que a gente fizesse da situação do problema. Tranquilo? Quando a gente observa as respostas, a gente tem a alternativa A, o número de espiras. Lembra que eu disse, as outras possibilidades seriam, vamos lá, dobrar a tensão. Não tem dobrar a tensão ainda as respostas. A gente poderia também diminuir pela metade do campo magnético, mas não tem como diminuir pela metade do campo magnético. Ele fala para dobrar a intensidade do campo. A gente poderia diminuir o raio, mas ele fala para dobrar o diâmetro. Então, quer dizer, cara, a única alternativa que traz para a gente um sucesso real em relação ao que ele está pedindo nesse tipo de sistema é a alternativa A, que é dobrar o número de espiras. Não era a única solução possível na equação, mas a única solução que tem resposta nas alternativas. Gente, se você curtiu esse vídeo e você quer vídeos melhores e maiores e muito mais bacanas do que esse, aquele like para a gente gravar cada vez mais para você. Um grande abraço, galera. Eu vou ficando por aqui, mas trago em breve mais exercícios para você. Esse é o Físico Agora, vai o seu, o meu, o nosso canal de física aqui no YouTube. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.